A procissão da Virgem do Carmo aqui em Manaus levou centenas de pessoas ao bairro da Raiz para acompanhar o trajeto. Bruno Fonseca traz as informações pra gente. Bruno. É isso mesmo, Márcia. Hoje acontece a procissão de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira dos parintinenses. O ponto de encontro é aqui na igreja que leva o nome da santa na Raiz, Zona Sul de Manaus, na Avenida Silves. O tema da procissão deste ano é Nossa Senhora do Carmo, Mãe de Misericórdia. A gente vai conversar aqui agora com o Padre Sade. Padre, seja bem-vindo à TV em Tempo. Como é que vai ser o percurso aí da procissão? Boa tarde a todos, caros irmãos, quero nos acompanhar. A nossa procissão vai sair aqui da igreja, saindo pela rua Avenida Silves, pela Avenida Ares de Almeida, seguindo a Avenida Tefé, até o Prozamin e nós vamos concluir com a missa lá na escola Cunhamelo, na quadra Cunhamelo, a missa Campal. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. E termina hoje em Parintins a festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira dos parintinenses. Cerca de 25 mil pessoas participam neste momento da procissão e a gente vai falar ao vivo com o repórter Tadeu de Souza, que está lá e vai trazer as informações para a gente. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Márcia. A procissão que encerra os festejos de Nossa Senhora do Carmo aqui, padroeira dos parintinenses, deixou a Catedral do Carmo por volta das 17 horas e 30 minutos. Neste momento, a procissão chega a esta área da chamada Cidade Velha aqui em Parintins, onde tem a matriz do Sagrado Coração de Jesus, está passando aqui na Rua Benjamina Silva, no centro da cidade, e se aproximando da área do porto, onde anualmente acontece a homenagem dos portuários, das pessoas que trabalham aqui na área do porto, dos que vêm de passagens. A Polícia Militar calcula que aproximadamente 25 mil pessoas estão participando deste momento de religiosidade, neste momento de fé mariana, aqui na cidade de Parintins. Muitos pagadores de promessa, romeiros de todas as cidades aqui próximas a Parintins, das capitais, principalmente de Manaus, muita gente aqui da capital do estado, inclusive pessoas de outras religiões que estão aqui participando também desta celebração à Maria. Neste momento, como eu disse, a Santa Imagem se aproxima aqui da matriz do Sagrado Coração, e vai haver no porto, há uma parada de 10 a 15 minutos para a queima de fogos, a homenagem dos portuários à padroeira dos parintinenses. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Tadeu de Souza, está linda a cidade, viu? A gente segue com o jornal e a gente vai trazer informações agora sobre agentes penitenciários que apreenderam drogas e celulares com pessoas que tentavam visitar presos hoje no Compage e na unidade prisional do Puraquequara. Em um dos casos, uma mulher estava com quase meio quilo de entorpecente. Ao todo, três pessoas foram encaminhadas ao DIP da circunscrição e tiveram o direito à visita, suspenso por 30 dias. Faltam 20 dias para o início dos Jogos Olímpicos e Manaus vai receber mais de 120 mil turistas. Mas a cidade ainda não está pronta para as Olimpíadas. Escadaria da Manaus Moderna no centro histórico da capital. A situação por aqui ainda é precária. Falta estrutura um pouco aí. É um vai e vem de pessoas e mercadorias. Uma confusão que chegou até o trânsito e ninguém se entende. Sem contar que, além da dificuldade, vem a questão das multas, né? Que eu acho que, coincidentemente, agora não tem nenhum guarda. Mas isso acontece frequentemente. O porto da cidade olímpica ainda não recebeu nenhuma reforma. Até os turistas, que já estão por aqui, reconhecem os problemas. A orla vai ser a primeira vista de uma caravana de colombianos que devem chegar no início do mês que vem para assistir aos Jogos. Está faltando uma estrutura melhor aqui mesmo. Uma passarela aí para atravessar a rua. Está dificuldade. O povo que vem, pessoa de idade, né? Não consegue nem atravessar a rua para chegar perto do porto aqui, né? Se o porto não recebeu reparos, a única rodoviária de Manaus também não. E localizada a poucos metros da Arena da Amazônia, o palco das partidas de futebol olímpico. Por aqui, quem usa o serviço tem reclamado. Não, sinto falta também de policiamento, que é bem importante, né? Para a cidade, assim, em termos... Porque muitas pessoas vêm de fora e não conhecem o lugar aqui, né? Manaus, rodoviária aqui. Se os passageiros estão reclamando, imagina quem trabalha aqui. Eu fico muito constrangida porque os turistas chegam falando para mim, olha, essas rodoviárias aqui são as piores. Eu até às vezes fico chorando, né? Eu choro porque eu não posso fazer nada. O terminal rodoviário recebe mais de 20 mil pessoas por semana. É daqui que os turistas saem para visitar outras cidades do Estado, como o presidente Figueiredo. O cenário ainda é de abandono. Estrutura, iluminação e segurança precárias. Os principais portais de entrada de turistas aqui na capital, o que oferece melhores condições, é o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que está entre os 10 melhores do país, segundo a pesquisa do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação. A gente tem a expectativa de movimentar diariamente 8.500 passageiros, isso reflete para a gente um crescimento de 20% na movimentação diária, e no dia dos Jogos a gente pode crescer até 40% essa movimentação, chegando aí a 11 mil passageiros por dia. Quem passa por aqui tem aprovado. Desde a época da Copa, né? Acho que a reforma que fizeram, né? Toda essa mudança já deixou ele para atender outros eventos como esse, né? Terceira vez que eu estou aqui, mas o pouco que eu conheço parece ser bem legal o aeroporto. Me atendeu. Mas nem tudo é perfeito. O aeroporto de Manaus está entre os piores no quesito preço da alimentação. Com certeza, é bem mais caro em todos os locais, né? Com certeza, essa é uma dificuldade da gente. Seja de barco, ônibus ou de avião, a cidade tem que estar preparada, porque as seleções da Suécia, Colômbia, Nigéria, Japão, Estados Unidos e Brasil, que vão disputar o torneio masculino e feminino de futebol, já estão chegando. E vão ser recebidas por mais de 120 mil turistas. As pessoas são muito bem-vindas, vão fomentar e desenvolver toda a área de serviço que agrega muitos trabalhadores durante as Olimpíadas. E eu tenho certeza que Manaus, mais uma vez, vai fazer um belo trabalho. Os jogos serão nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Pouco tempo para consertar o que ainda tem de errado. Aqui na capital, peças originais que contam as histórias das Olimpíadas modernas podem ser encontradas no Museu de Roberto Gesta. O manauense Roberto Gesta é apaixonado por esporte desde criança. Tanto que ele acabou se tornando presidente da Confederação Sul-Americana de Atletismo e membro da Federação Internacional de Atletismo. Em sua casa, um lugar onde guarda com carinho peças de todas as Olimpíadas. No acervo é possível encontrar mascotes, medalhas, troféus, livros e outros objetos olímpicos. Na galeria existem mais de 70 mil peças. Aqui a gente encontra de tudo. Tochas olímpicas, lanternas, medalhas, entre outras. Aqui, por exemplo, tem uma lanterna de Montreal. No mundo existem apenas 4. A galeria é reconhecida mundialmente. Gesta tem peças raras que marcaram a história dos Jogos. E é considerada a segunda maior do mundo. Perde apenas para o Museu Olímpico Internacional. Essa influência é o meu avô materno, Manuel Barbosa Gesta. Ele próprio foi um grande colecionador de selos e moedas do Brasil. E eu, quando tinha 5, 6 anos de idade, ficava ao lado dele, ele ia me incutindo o gosto pelo colecionismo e o entendimento de que por trás daqueles pequenos objetos havia uma história a ser contada, a ser pesquisada. A menos de um mês das Olimpíadas do Rio de Janeiro, Gesta foi convidado para fazer uma exposição na cidade olímpica. Para lá ele levou mais de 2.500 peças expostas para visitação. Essa exposição começou em maio do ano retrasado, em São Paulo. E lá deslocou-se para Curitiba, Brasília, Fortaleza, Recife e Salvador e agora está no Rio de Janeiro. Ela pode ser visitada lá até o mês de setembro. A galeria aqui em Manaus já recebeu gente do mundo inteiro, principalmente em período de Olimpíadas. O local não é aberto ao público, mas é possível agendar as visitas. E vale a pena, aqui é possível ver até mesmo medalhas de atletas campeões, como os brasileiros João do Pulo, Ademar Ferreira da Silva e José Adélis da Conceição. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você continua com imagens ao vivo de Parintins, onde acontece o último dia da procissão em homenagem à Virgem do Carmo Padroeira da cidade. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho